A TEMPRA DE OVO A TEMPRA DE OVO foi durante o século XIV e até meados do século XV o processo pictórico por excelência na arte ocidental. A existência de tratados artísticos da época, como o de Tsenin Tsenini, permite, nos nossos dias, conhecer e recriar todos os passos desta técnica. Em primeiro lugar, era necessário preparar o suporte de madeira através da aplicação da encolagem e da preparação. Estas camadas tinham como função proporcionar uma superfície lisa e moderadamente absorvente para a realização da pintura. A encolagem consistia na aplicação de cola animal a quente, preparada numa panela de barro ou em banho-maria se o recipiente fosse de metal. Após a secagem de um dia, eram aplicadas várias camadas de preparação constituídas por gesso ou cré misturado com a mesma cola. A preparação era deixada a secar durante alguns dias, após os quais se realizava o seu polimento com o auxílio de um raspador e tecido de linho medecido. A superfície ficava assim pronta para o desenho preparatório. O desenho podia ser executado diretamente sobre a preparação ou ser previamente traçado numa folha de papel. Neste caso, e para que o pintor pudesse transferir a composição com algum rigor, eram picotadas as linhas principais com o auxílio de uma ponta de metal. Sobre os furos assim criados passava-se carvão ou uma boneca de pigmento negro. Após a transferência do desenho, o pintor delineava a composição com tinta, criando assim uma maior consistência formal. Antes da fase de pintura, preparavam-se as tintas com pigmentos e gema de ovo. Os pigmentos eram misturados em água e finamente moídos com o auxílio de uma moleta até formarem uma pasta. Para se obter o aglutinante, deveria ser garantida a separação completa entre a gema e a clara. Em seguida, perfurava-se a membrana que envolve a gema. Depois era preparada a tinta, misturando pigmento em pasta e gema em partes iguais. A construção da pintura era lenta e minuciosa e não possibilitava a mistura das tintas diretamente no suporte. Essa particularidade exigia ao pintor um trabalho suplementar de paleta, tendo que preparar antecipadamente as cores e tonalidades necessárias. Produzida a paleta, iniciava-se a construção pictórica, aplicando primeiramente as bases de cor principais em camadas finas e planas. Para as carnações, usava-se como base uma camada esverdeada designada Verdaccio. Seguidamente, nas zonas do rosto mais ruborizadas, era aplicado o sinábrio. Os tons de pele eram meticulosamente construídos sobre essas cores base, que, mediante as suas propriedades semitransparentes ou opacas, revelariam no final, através da película de tinta, um efeito opalino nos meios tons. Durante o processo de criação de volume, aplicavam-se gradualmente, em pinceladas finas, paralelas ou entrecruzadas, os tons produzidos a partir de uma mesma cor. Primeiro o tom mais escuro, depois o médio e, finalmente, o mais claro. Este processo de modelação linear devia repetir-se até os tons estarem perfeitamente sobrepostos e criarem um efeito de gradação de cor suavizada. Para conseguir esse resultado, utilizavam-se pincéis de pelo macio, pontiagudos e longos. A rápida secagem da água admitia sobreposições de tinta sucessivas, dadas através de pinceladas leves. Na fase final, eram realçados alguns detalhes, como pequenos apontamentos de luz no rosto, o sublinhar de uma madeixa de cabelo, o perfilar de uma orelha, dando assim à pintura a intensidade e subtileza que lhe são características. A partir de finais do século XV, a técnica de pintura à têmpera foi gradualmente substituída pela pintura ao óleo, que começou nessa altura a ser praticada de uma forma sistemática. Os dois processos de pintura distinguem-se no que respeita aos aglutinantes, ao processo de execução e ao efeito visual. Enquanto a têmpera utiliza habitualmente como aglutinante a gema de ovo, na pintura ao óleo são usados óleos vegetais secativos, como de linhaça, nozes ou papoela. Os suportes para a pintura ao óleo foram principalmente a madeira e a tela. Na pintura do século XV do norte da Europa, era usual utilizar-se painéis de madeira devidamente encolados e com uma preparação de crê e cola animal. As primeiras pinturas ao óleo eram semelhantes às de têmpera de ovo na sua textura lisa, na espessura da camada de tinta e na construção pictórica. A grande vantagem era a possibilidade de manipulação plástica da tinta diretamente no suporte, que devido à sua secagem lenta, possibilitava ótimos efeitos de gradação. Com o evoluir da técnica, exploraram-se as propriedades plásticas da tinta, obtendo-se uma grande variedade de efeitos, nomeadamente ao nível das texturas. Os primitivos flamengos experimentaram intensamente as propriedades físicas da transparência do óleo. A técnica consistia na aplicação metódica de finas e translúcidas camadas de tinta, denominadas velaturas. Para obter este resultado, utilizavam-se pincéis de pelos macios e adicionava-se à tinta, em quantidades moderadas, óleo fervido ou espessado ao sol e terbentina. Antes da fase da pintura, preparavam-se as tintas misturando pigmentos e óleo até formarem uma pasta, que era em seguida moída com o auxílio de uma amuleta. Após a transferência do desenho, o pintor delineava meticulosamente a composição, a ponta de pincel ou ponta de prata. Depois de aplicadas as bases de cor, o desenho preparatório permanecia visível, permitindo uma distribuição rigorosa dos valores de sombra. Seguidamente, viriam os tons intermédios e, finalmente, os mais luminosos. Estas camadas eram cuidadosamente justapostas em processos de úmido sobre seco. Na modelação das formas, alguns valores de luz e sombra seriam minuciosamente trabalhados em processos de úmido sobre úmido, criando passagens extraordinariamente subtis. O pintor trabalhava o corpo da pintura, definindo a espessura da película de tinta, a sua transparência ou opacidade, de forma a alcançar a intensidade e brilho desejados. No final, alguns detalhes seriam realçados. Um movimento da textura do cabelo, uma tez mais rosada, um brilho no contorno dos olhos, criando-se, assim, uma maior harmonia pictórica. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto